No Tag Games, de volta! Então, gurizada, como vocês pediram mais informações do PES 2018, eu venho trazer a exclusividade aí pra vocês. Quem é o narrador? Quem será o narrador do PES 2018? Será que vai continuar a Mutolate? Ou será que vai ser outro narrador? Então, pra alegria de muitos, ou para a tristeza de muitos, vamos confirmar pra vocês agora, na exclusividade, que o narrador continuará sendo o Milton Leite. Isso mesmo, eu entrei em contato com ele, e ali pelo Facebook, como vocês podem estar vendo aí o print, eu perguntei pra ele se ele ia continuar sendo o narrador do PES 2018, e ele confirmou que sim, ele vai continuar sendo o narrador do PES 2018. O que nós esperamos com isso? Com certeza, agora eles tiveram mais tempo pra trabalhar em cima aí do PES 2018, porque sabemos que no PES 2017 foi meio que um pouco tempo que eles tiveram que fazer as gravações, por isso que deixou um pouco a desejar, porque faltou muitas frases dele, mais emoção e mais diferenças de falas, né? Então, a princípio, agora no PES 2018, o Milton Leite vai trazer um trabalho excepcional, assim como a gente vê ele fazendo nas narrações de jogos esportivos na Sport TV. Então, acreditamos que o PES 2018 terá uma narração muito boa do Milton Leite, com uma gravação com mais falas, com mais diferenças. Então, aguardamos ansiosamente aí pelo PES 2018, e logo que eu tiver mais notícias, que eu tiver mais novidades aí do PES 2018, eu irei trazer pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de jogo, de vídeo, qualquer coisa, comentem aqui que depois eu posso estar respondendo vocês ou estão fazendo um vídeo, beleza? Então é isso aí, se inscrevam no canal se você não conheceu ainda, um forte abraço a todos, não esqueça do like também, que ajuda demais, gurizada! Então é isso aí, e... Falou! Let me take a selfie!